Um dos pré-requisitos na vida religiosa para obtermos sucesso é ter fé. Nós vivemos num mundo tão secular e as concorrências da nossa mente são tantas que muitas vezes isso nos impede de exercer a fé, de fazer uma fé frutificar no nosso coração. E sem fé nós não conseguimos presenciar os milagres que o Senhor Deus nos dá a cada dia. Sem fé é impossível ter uma vida transformada. E este é o estudo de hoje. O meu nome é Marcílio e junto com vocês nós vamos passear pela Bíblia e estudar uma experiência de fé. O que é o Senhor Deus nos dá a cada dia? Essa série de estudo, meus irmãos e minhas irmãs, pode ser muito marcante na sua vida. Ou não. Mas isso vai depender da sua postura diante dela. E nesse estudo em que nós vamos falar sobre fé e sobre o produto da fé, que é o milagre que Deus realiza através do exercício da nossa religião, eles acabam sendo num mundo tão secular como é o nosso atualmente, desapercebidos, fora de moda. A palavra milagre em si é uma palavra que já não é tão mais usada como seria antigamente. Em tantos lugares, em cada esquina abre-se uma porta de aço e os milagres começam a ser comercializados e tratados como commodities. Produtos que são barganhados a partir da fé genuína de pessoas sinceras. Mas o que a Bíblia nos fala sobre milagres? Então vamos estudar hoje a experiência de um pai que chegou até Jesus em busca de um milagre para seu filho. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 17. Um homem, dentre a multidão, respondeu Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito maligno. E este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o curassem, mas eles não puderam. O pai chega até Jesus já com o diagnóstico da situação do seu filho. E além de trazer o diagnóstico, ele ainda tem a solução. Meu filho, ele é atacado por um espírito imundo e por conta desse espírito ele não fala. Meu filho fica mudo. E todas as vezes esse meu filho é atacado por esse espírito e o espírito tenta machucá-lo. E eu preciso que o Senhor abençoe o meu filho e o cure. Então esse pai já tinha o diagnóstico e a solução para o caso. Mas tem uma coisa interessante que nos mostra esse capítulo e esse versículo. Que o milagre é algo que somente Deus pode fazer por você. Aquele pai, ele tinha chegado anteriormente aos discípulos e ele viu e disse que os discípulos não podiam fazer nada para o seu filho. E Deus, ele só vai fazer por você aquilo que ele quer fazer e não aquilo que você quer. Deus, ele só vai agir na minha vida para engrandecer o nome dele e para trazer paz e trazer felicidade a todas as pessoas que estão envolvidas em determinada situação. Ele não vai fazer algo apenas para o benefício de uma pessoa. E muitas vezes nós achamos que sabemos o que precisamos. Mas nós esquecemos que a nossa situação hoje ela é consequência das nossas escolhas do passado. E nós pedimos para que Deus mude o nosso presente. Sendo que o que precisa ser realmente mudado é algo que está lá no fundo do nosso coração. No íntimo da nossa alma. E Deus, ele só pode fazer por você aquilo que a sua fé permite que ele faça. Deus, ele vai agir na minha vida e na sua vida a partir da fé que nós exercemos. Então é importante nós deixarmos Deus ser Deus. E a visão superficial que o pai tinha da situação fazia com que o pai também trouxesse uma solução para Deus. A gente chega para Deus e fala Senhor, a minha situação ela é essa e eu preciso que o Senhor faça isso ou isso ou aquilo para resolver a minha situação. E nós esquecemos que onde nós vemos uma solução, o nosso Deus, ele vê mais de mil. É importante nós confiarmos em Deus e deixarmos Deus agir. E Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-o a mim, traga o menino. Os milagres, eles só podem ser percebidos a partir do momento em que existe fé. A partir do momento em que você e eu cremos que o Senhor pode fazer algo por nós. A incredulidade é a única coisa que impossibilita os milagres acontecerem. Muitas vezes nós estamos cegos, surdos e mudos. Não lemos a palavra do Senhor e não oramos, não participamos dos cultos, não temos relacionamento com Cristo. E para presenciar um milagre, primeiramente é importante que nós tenhamos fé. Que cremos em nosso Deus e que ele pode realmente fazer algo por nós. No versículo 20, o pai continua assim. Vamos lá. E eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Aqui acontece algo muito estranho. Assim que o pai trouxe o menino até Jesus e o espírito que estava no menino presenciou Jesus, o espírito pegou o menino e começou a jogá-lo pelo chão e a sacudir de um lado para o outro. E por que ele fez isso? Porque o espírito sabe, o inimigo das almas sabe que no momento em que nós olharmos para Jesus, o milagre da fé vai acontecer. E algo vai acontecer na libertação de nossas almas e das nossas vidas. Ele quis impedir que aquele menino, que aquela criança, olhasse para Jesus. E muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. São tantas as coisas que disputam a nossa atenção, que tomam o nosso tempo, tomam a nossa atenção, tomam as nossas forças. Sempre vai existir algo mais importante para você fazer do que você ler a Bíblia. Sempre vai haver uma solução mais prática aos nossos olhos do que nos ajoelharmos e orar ao Senhor. Porque Deus sabe que quando você fixar os seus olhos em Jesus, um milagre vai acontecer na sua vida. E é por isso, meus irmãos, e é por isso, minha irmã, que nós estamos aqui hoje. Que o Senhor Deus está possibilitando que esse vídeo seja gravado. Para que brote fé no seu coração. Para que brote vida no seu coração. Mas como isso vai acontecer se nós, muitas vezes, estamos intoxicados com as coisas que acontecem no nosso mundo? Nós maratonamos as séries. Nós lemos literaturas que intoxicam a nossa mente. Ouvimos músicas. Comemos coisas que entorpecem o nosso raciocínio. Coisas que disputam a nossa atenção e o tempo todo minam as nossas forças, nos impedindo de olhar para Jesus. Essas coisas nós não percebemos, mas nos chacoalham de um lado para o outro, impossibilitando que nós tenhamos a miragem de Cristo à nossa frente. E é isso que o inimigo das almas vem plantando nesse mundo tão secularizado como é hoje. É sempre mil coisas que nós temos que resolver. Problemas que surgem há tanto tempo. A gente mal consegue resolver um problema. Um problema, já estamos imersos em outro. A gente mal sai de um problema e já estamos nos vendo novamente em outro tipo de problema. E tudo isso vai desviando a nossa atenção das coisas celestiais. Vai nos impossibilitando de termos um olhar para Cristo e dele buscarmos a nossa saída e a nossa salvação. Toda vez que você se sentir tentado a não orar, a não ler a Bíblia, saiba que há o inimigo das almas fazendo isso para desviar a tua atenção do Criador. Mas Cristo, no versículo 21 do capítulo 17, faz uma pergunta que traz uma luz sobre toda a situação. Ele diz assim, Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo lhe sucede isso? Se nós quisermos aprender a resolver os problemas de maneira efetiva, vamos aprender com Jesus como ele faria. Jesus sempre fazia as perguntas certas e corretas. E ele perguntou há quanto tempo isso acontece com seu filho. E o pai respondeu assim, O pai respondeu que essas coisas aconteceram desde a infância. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu ouso a dizer para você que todos os problemas que você está passando na sua vida hoje, não surgiram hoje. Estão acompanhando você há muito mais tempo. Muitas vezes até antes do seu nascimento. Todos os nossos problemas são decorrentes desde a nossa infância. Nossos problemas reais, aqueles que precisam realmente de um milagre, estão conosco há mais tempo do que nós imaginamos. O consumismo, o consumismo, o consumismo, o consumismo, o apetite desenfreado, as paixões sensuais, os vícios, as maledicências, são frutos de experiências que nós estamos trazendo conosco desde a nossa infância. Por exemplo, talvez você conheça, mas eu nunca conheci, eu nunca ouvi falar de alguém que aos 40 anos de idade resolveu começar a fumar e a beber. Eu nunca conheci alguém que aos 50 anos decidiu se tornar um adúltero e trair o seu cônjuge. Essas coisas, elas vêm acompanhando as pessoas desde a infância. Ah, mas fulano, já aconteceu isso, fulano nunca traiu, mas agora ele traiu. Mas nós não sabemos quais foram as experiências que essa pessoa traz na sua vida. Quais foram os abusos que ela pode ter sofrido. Quais foram as cenas de pornografia que ela pode ter presenciado quando era criança. Os vícios. É cientificamente comprovado que filhos de pais viciados têm um percentual maior de chance de também se tornarem viciados. O consumismo. Será que esse vazio que muitas vezes sentimos não leva ao consumismo desvairado? Será que o ato de comprar e comprar e comprar não vem de um vazio que não consegue ser preenchido no nosso coração? Será que essa compulsão por comida não é algo que vem de uma ansiedade ou de uma incerteza que nós trazemos desde a nossa infância? É, façam uma análise. Converse com seus pais ou com pessoas mais antigas. As coisas vão se repetindo e os filhos vão herdando dos pais tendências e hábitos que vão tornar a sua vida, a sua jornada cristã cada vez mais difícil. E o pai diz, isso vem acontecido desde a infância. E quando ele reconhece que isso aconteceu desde a infância, ele também se inclui como sendo necessitado de ajuda. No versículo 22 de Marcos, diz que muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Quando, meu querido irmão, você se voltar para olhar de frente a Jesus, vai acontecer algo que vai tentar desviar a sua mente e o seu objetivo. Vai acontecer algo que vai fazer com que você seja tentado a não olhar para Jesus. E quando o pai esteve ali de frente da palavra viva, de frente com a palavra encarnada que é Jesus, ele disse assim, no versículo 23, Tudo é possível ao que crer. Imagina Jesus falando, como não posso? Agora, repete comigo. Essa é a frase mais poderosa que pode sair da boca de pecadores como eu e como você. Tudo é possível ao que crer. Não há vício que Cristo não possa libertar. Não há situação que Cristo não possa remediar. Não há doença que Cristo não possa curar. Não há casamento que Cristo não possa salvar. Tudo é possível ao que crer. E isso saiu da boca do próprio Cristo. Todas as coisas são possíveis. Você precisa crer nisso, meu irmão e minha irmã. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer ter fé? Quer ter uma vida de fé? Ser uma pessoa mais sábia, que tem uma vida espiritual vibrante? Tenha intimidade com a palavra de Deus. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Porque a fé vem para o ouvir. As vezes nós estamos cansados desse mundo. Estamos estafados de todos os impulsos e estímulos que esse mundo nos dá. Estamos com a mente cansada. E é este o objetivo que o inimigo tem. Cansar a nossa mente para que não concentremos esforço na palavra de Deus. Deus quer produzir fé em você. E as vezes você fala, ah, eu não tenho fé. Como podemos ter fé? Se nós passamos o dia no Instagram. Como nós podemos ter fé, meu irmão, se nós passamos o dia no Facebook? Dando risada de vídeos inúteis que nada nos preenchem. Como podemos ter fé se maratonamos séries inteiras no Netflix? Que estamos com a mente tão embotada das coisas desse mundo que ler a palavra de Deus e ter um relacionamento com a palavra do Senhor torna-se enfadonho para nós. É preciso abrir a palavra de Deus. Meu irmão, pague o preço. Abra a palavra de Deus. Leia e se alimente da sua palavra. Se estiver cansativo, persista. Desintoxique a sua mente. No versículo 24 do capítulo 9 do livro que nós estamos lendo, que é o Evangelho de São Marcos, o pai diz uma palavra que muda tudo. O pai diz assim, imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E o pai disse, eu creio, mas amanhã pode acontecer alguma coisa que eu possa não crer mais. Então ajuda-me a vencer. Essa frase é o resultado da exposição à palavra de Deus. E no versículo 25, Jesus fala algo que traz uma nova luz sobre todo esse episódio. Esse diálogo surpreendente que nós estamos vendo aqui. Lembre-se que enquanto o homem está conversando com Jesus, o menino está sendo debatido pelo Espírito. E no versículo 25 diz assim, Vamos fazer um retrospecto até lá o versículo 17. Onde o pai diz assim, que ele traz o filho possesso de um espírito mudo. Mas agora Jesus fala que o espírito é mudo e surdo. Nós vemos aí nesse versículo uma relação de causa e consequência. Essa é uma relação que explica muitas vezes a situação em que nós estamos. Uma relação de causa e consequência. O menino era impedido de ouvir a palavra de Deus. A mudez é a consequência. A surdez é a causa. Então não adianta. Senhor, muda o meu marido. Senhor, eu preciso que o Senhor opere um milagre na vida do meu filho. O Senhor Deus nunca vai tratar a consequência em si. É o interesse do Senhor Deus tratar diretamente a causa do problema. E naquele momento a causa era os ouvidos surdos. Os ouvidos que estavam tapados. Se nós taparmos o ouvido para as palavras que o Senhor Deus tem para nós, nós não teremos uma experiência cristã com ele. Se você deseja um milagre em sua vida, fé no teu coração, eu te convido em nome de Jesus a fazer deste livro o seu guia, o seu pão, a sua água e o seu travesseiro. Nele, meu querido irmão e minha querida irmã, você descanse de dia e de noite e você vai ver que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Milagres acontecem, mas nós não estamos com olhos espirituais para discerni-los. E o que Deus quer fazer conosco é abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir da palavra viva que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você. Que o Senhor Deus haja com poder na sua vida, a fim de realizar o milagre que você quer. Ao você receber aquele relatório médico que está tratando daquela pessoa que você tanto ama, não tape os ouvidos para a palavra de Deus. A nossa fé não é pautada por relatórios médicos. A nossa fé não é pautada pelas coisas que regem a nossa vida e pelas circunstâncias. A nossa fé é pautada na palavra do Senhor Deus, que é a palavra viva. Veja bem, meu irmão e minha irmã, eu não sou médico, eu não sou um profissional da saúde. E eu estou aqui unicamente para trazer luz sobre um tema da fé. A fé é possível para todo aquele que busca a palavra de Deus. E tudo é possível ao que crer. Vamos orar. Santo e querido Deus, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, nós Te agradecemos porque o Senhor colocou no nosso coração a semente da fé. E nós Te agradecemos por essa pessoa que está ouvindo e assistindo a essa palavra, Santo Pai. E Te pedimos, pelo sangue puro de Cristo, que o Senhor visite a vida dessas pessoas. Realize os milagres que neles são precisos ser realizados. Que o Senhor haja com poder e com força, restaurando os relacionamentos, restaurando a saúde, reavivando a fé, fazendo com que esta seja progressiva cada vez mais e mais. Fica conosco. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto